Música Nietzsche já dizia que sem a música a vida seria um erro. A música emociona e tem a capacidade de nos levar para além dos pensamentos. Só a música é capaz de nos tocar sem dizer uma só palavra. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Palco para Dois, programa de música brasileira produzida em Mato Grosso. E no programa de estreia da segunda temporada, dois grandes nomes da nossa música, Marcela Mangabeira e Fabrício Carvalho. Olá, eu sou Marcela Mangabeira e hoje eu tenho o prazer de estar aqui no Palco para Dois, a convite do José Augusto, diretor, querido, meu amigo. Dividindo o palco, tendo a honra de dividir o palco, com Fabrício Carvalho, maestro, meu também querido amigo. O programa apresentado pelo Raul Forte, que também é meu amigo querido, ou seja, estou me sentindo muito em casa, quero agradecer o convite e ressaltar esse trabalho incrível, essa oportunidade de falar da cultura que a TV Assembleia está dando para o Estado. Acho que os artistas aqui merecem e eu me sinto cuiabana de coração e eu estou muito feliz com esse convite, de poder estar participando com vocês aqui hoje disso. Então, até já! A gente vai invadir o camarim da Marcela Mangabeira. Vem comigo. Salve, salve, Marcela Mangabeira, André Dantas. E aí? Tudo bom, André? Tudo bem? E até o camarim. Vem aproveitar esse momento antes de subirem definitivamente ao palco para bater um papo, saber mais. O que é que vem por aí, 2022 para cá e como é que a gente encontra esse seu som maravilhoso? Então, gente, estou no Instagram como todo mundo. Hoje em dia, a maior ferramenta que eu uso, que eu mais uso realmente é o Instagram, Marcela Mangabeira Underline Oficial. Eu tenho esse projeto de Bossa Lounge, que você sabe. Eu tenho o Sobregal, que você assistiu o show há uns anos aqui. Sensacional. O Sobregal, ele tem esse material gravado, mas ele não saiu ainda. E André, você uma vez mais aqui no nosso Estado, eternizando, agora vai chegar para todos os municípios do nosso Estado através da TV Assembleia. Como é que te acha na rede social, também em seus trabalhos, para entendermos mais sobre a sua trajetória e o que você tem para nos dar também através da tua música? Estou nas redes sociais no Instagram, André Dantas, André G.S. Dantas. E é sempre um prazer estar aqui em Cuiabá, mais uma vez, com a Marcela. Já vim outras vezes com o Detone. Acho uma troca ótima sempre. É o que o palco para dois vai receber de Marcela e André. Vou fazer uma canção desse repertório do Bossa Lounge e outra é uma canção que eu gravei com o Sérgio Brito, dos Titãs, no disco dele há uns anos, que é uma canção muito linda, que eu gosto muito. Então vamos aproveitar e curtir, entender mais do som e da energia linda de Marcela Mangabeira, André Dantas. E eu vou fazer para vocês, então, agora, Sol e Água Limpa. Sorte é Deus, eu peço sorte E uma noite linda Sol e água limpa e mais Sonho meu Eu peço sonho Enquanto há tempo ainda Porque tudo brinca e vai Vai se pôr o mundo Por você e eu Estrelas chegam junto O sol se perdeu Nesses olhos fundos Nesses olhos teus Uma cidade inteira Se acendeu Paz é Deus, eu peço paz E sol, areia branca Que uma vida é tantas mais Sonho meu Eu peço sonho Enquanto o tempo dança Porque tudo cansa e vai Mas se pôr o dia Por eu e você Tudo é poesia Por que não dizer Que se pôs o dia Pra gente se ver E essa cidade inteira Se acender Vai se pôr o dia Por eu e você Tudo é poesia Por que não dizer Que se pôs o dia Pra gente se ver E essa cidade inteira Se acender Olá pessoal Eu sou Fabrício Carvalho Sou maestro Da Orquestra Sinfônica Da Universidade Federal De Mato Grosso E diretor artístico Da Companhia Sinfônica também E estou aqui hoje No Palco Pra Dois Esse programa tão importante Tão bacana Da nossa cultura Da nossa música Que mostra o que a gente Tem de melhor E ainda mais com a minha Querida amiga Uma das solistas mais bacanas Que eu tenho Marcela Mangabeira Vai ser um prazer Estar aqui com vocês Passagem de som aqui Palco Pra Dois Maestro Fabrício Carvalho Fabrício Uma vez mais Um papo contigo aqui Falar dessa sua ligação Com instrumentos Sei que você tem um carinho Especial pelo piano Eu gosto muito Raul O piano é o meu Primeiro instrumento Depois a gente migra Para o teclado Para o sintetizador Mas o piano foi Meu primeiro instrumento O instrumento que a minha Mãe me deu Tinha quatro anos Eu consigo falar Com as pessoas E eu entendo Que as pessoas Me entendem Pela música Isso aí Então entendam mais Fabrício Carvalho Aqui no Palco Pra Dois Vamos nessa Essa canção Eu gosto muito Muito também Me acompanha Há muito tempo Ela é do Sérgio Magrão Do 14 Bis Mas ficou muito famosa Talvez a grande gravação Na voz de Milton Nascimento Que encerra a sua participação Em turnês Em shows Este ano Que é uma perda Para a música brasileira Muito grande Então Uma pequenina homenagem A Milton Nascimento Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu caçador de mim Nada a temer Se não correr Da luta Nada a fazer Se não Esquecer o medo A abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu caçador de mim Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir O que me faz sentir Eu caçador de mim Nós vamos para um rápido intervalo E na volta mais música boa Aqui no Palco para Dois Não sai daí que eu volto em instantes Palco para Dois Aqui com o maestro Fabrício Carvalho Maestro virou Já está na identidade Fabrício Super reconhecido também por isso Apesar de muito moço Menino ainda Menino como diz Belchior São salvo e forte Firme E muita coisa para fazer Mas é nesse Nesse embalo Que eu quero conversar contigo São muitos anos Muita coisa sendo feita O que é que tem mais Para se fazer Dentro de uma trajetória Enorme Que você já tem Nosso estado no país Meu amigo Raul Primeiro obrigado Pelo convite Estou muito honrado De estar aqui No Palco para Dois Cara Eu a cada dia Que amanheço Eu amanheço Como Benjamin Button Um pouco mais jovem Um pouco mais com ideias Com energia Claro que a gente sente o corpo Passa dos 40 A gente começa a ficar crocante Cheio de croque Croque Mas eu estou muito animado Com essa fase da vida Claro que pós pandemia Onde a gente pode sentir na pele Talvez um sofrimento mundial Muito próximos Do sofrimento das pessoas Mas aproveitar para reorganizar Um pouco a vida A estética da vida Então eu estou muito feliz Com esse momento agora Com as coisas acontecendo Com a Sinfônica da UFMT voltando Com a Companhia Sinfônica Andando pelo mundo Fazendo programas Como o Palco para Dois Vendo Marcela de volta Contigo Enfim Estou muito feliz Estou numa fase Muito bacana da vida Muitos de nós Temos oportunidade Tivemos, temos E teremos ainda Muitas vezes De te ver Regente De te encontrar Volta e meia Num casamento Cantando, tocando Mas essas oportunidades Que foram poucas Do Fabrício Carvalho Cantando e tocando Para o público em geral Como aqui São vários municípios Que vão te assistir Todos os municípios do estado Vão te assistir Como é que a gente consegue Um pouquinho mais disso De repente nessa fase Que recomeça agora Após a pandemia Teremos essa oportunidade Mais vezes? É legal isso que você traz Porque isso aconteceu Muito na pandemia Nas lives Acho que todo mundo Teve que ir para a frente Das câmeras Dos celulares Eu gravei muito Gravei com amigos queridos Fiz alguns programas Já Em teatros Com a transmissão ao vivo No Cine Teatro Fiz bastante E aconteceu muito isso Como não tinha orquestra Como não tinha os meus músicos Eu tive que me virar sozinho E eu acabei curtindo muito Essa fase do intérprete Compus algumas coisas Farei aqui no programa hoje Uma canção que eu fiz Nesse período Enfim É bem legal isso que você traz Eu não sei se isso vai acontecer Mais vezes Mas enfim Eu estou muito animado Em continuar escrevendo Em continuar estudando muito Voltei estudar piano E outras oportunidades Que a vida está me colocando Fazer concertos fora do Brasil Fora de Mato Grosso A Sinfônica da UFMT Voltando Então Mas sempre que puder Eu vou tentar Me lembrar do teu conselho E fazer um pouco de música Para mim É isso mesmo Bom Maestro Fabrício Carvalho Falando um pouquinho Daqui a pouco Vocês vão entender mais Do tamanho do maestro Fabrício Enquanto intérprete Enquanto músico Enquanto essa pessoa incrível Que representa tão bem Nosso estado Vamos nessa Essa música Ela é Uma parceria Minha e do Pescuma Que me enche de orgulho E nós fizemos Durante a pandemia Juntos Telefone Manda a letra pra cá Manda a letra pra lá Toca pelo telefone E a gente acabou Num momento De profunda reflexão No universo A gente fez essa canção juntos Já disse o poeta A vida é um sopro Não dá um segundo Vivemos e já caminhamos Pra deixar este mundo Caixão não tem gaveta Ninguém leva a nada Do tudo pouco que juntou Nessa curta temporada O que se leva dessa vida É a vida que se leva Por isso viva e desvende Os mistérios do amor Viva com sabedoria Toda hora Todo dia Fraternidade Fé, amor e alegria Viva com sabedoria Toda hora Todo dia Fraternidade Fé, amor e alegria Por isso é bom estar Com a alma sempre a sonha A vida é curta E a morte certa Viva com sabedoria Toda hora Toda hora Todo dia Fraternidade Fé, amor e alegria Fé, amor e alegria Viva com sabedoria Toda hora Todo dia Fraternidade Fé, amor e alegria É o que se chama vida Invadindo o palco para dois Passagem de som Marcela Mangabeira Bem acompanhada em Marcela André Dantas Eu queria aproveitar então Dessa boa companhia Para você contar Relatos sobre a importância De ser bem acompanhada Bom, eu acho o seguinte Eu estava conversando recentemente Até com o André também Fala do amor que a gente tem Pelo que a gente faz Né? Então eu tenho a sorte De sempre ter tido Pessoas incríveis ao meu lado O André é meu Parceiro de violão O que? Há dez anos? Por aí Ele está querendo mentir A idade dele Mas é tipo isso O André toca comigo Há muito tempo Nossa André A gente se conhece no olhar No meio da música Eu só olho para ele Ele já sabe o que eu quero dizer Conexão, né gente? É importante a gente ter conexão Com o que a gente está fazendo Com as pessoas Com quem a gente se comunica Conexão serve para tudo Então a conexão Marcela Mangabeira André Dantas Aqui no Palco para Dois Hora do show Did a full 180 Crazy Think about the way I was Did a heartbreak change me? Maybe But look at where I ended up I'm all good already So moved on It's scary I'm not where you left me at all So if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up, don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? I thought it took some time to survive, I thought it took some time to survive you I'm better on the other side I'm all good already I'm all good already So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show up, don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Don't come out, don't come out Don't start now Don't come out I'm not where you left me at all So if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that E no próximo bloco, o encontro desses dois gigantes da música brasileira Não saia daí que eu volto já já com Marcela Mangabeira e Fabrício Carvalho Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Palco pra dois Marcela Mangabeira e Fabrício Carvalho Raul Fortes E eu, tendo essa honra de estar entre esses dois monstros da música brasileira Vocês, depois de trajetórias lindas que ainda acontecem Hoje são referências pra muitos de nós brasileiros, matogrossenses, cantores, musicistas Eu tive muitas inspirações, né? E é bom entender que o tempo passa, as coisas vão mudando, gente nova vai chegando E o importante é a gente ter essa conexão, saber que a gente também teve referências Eu fico feliz de saber que eu posso ser referência pra alguém Mas que essa roda vai girando Ou seja, é eternamente uma troca, né? A arte proporciona essa troca eterna, né? Eu acho isso muito bonito Fabrício, você tem experiências que eu já vi, já... E você relatou de crianças que foram até, fizeram o gesto Você, várias vezes, durante o concerto, chamou meninos pra fazer esse gestual junto contigo Como é que você se sente sendo essa referência, esse orgulho? Raul, um dia eu fui um menino desse Um dia eu fui levado pro palco Um dia meu pai me levou, minha mãe me levou Como meu filho tá aqui Então eu acho que isso, como o Marcelo falou, é uma troca Hoje a gente tá aqui Amanhã a gente não vai estar mais E é importante que a gente deixe sementes plantadas pra sociedade A capital de Mato Grosso não tem uma escola de música Então nós temos sim uma missão que é deixar bons exemplos Deixar ideias pra que a sociedade reverbere E isso acaba incentivando Então que a gente tenha mais Marcelas Mais Fabrício, mais Raul Mais Palco pra Dois Que é um espaço importante pra gente celebrar a nossa arte Enfim, a gente tá só no começo Marcela Mangabeira, Fabrício Carvalho Aqui no Palco pra Dois Com vocês Essa canção Se chama Partituras E ela tem uma letra que fala exatamente Desse encontro das emoções Que são descritas num papel Uma das minhas grandes emoções na vida É cantar e tocar com o Marcelo Mangabeira Então fica escrito na partitura hoje Leia sorte e pensamento Traduzia sonhos Viajava em mais de mil direções Via cores no movimento Conduzia o seu tempo Decifrava gestos e intenções É magia É o que nos unir Almas de entrelação Escrevendo rimas pelo céu É sintonia Eco de mensagem Notas que se espaçam Dando vida a histórias de papel Lança no ar O acorde que agasalha a voz E a emoção De um cantor Alça no ar O amor que acompanha o voo E o coração De um cantor Eu vou levar A personagem principal Em minhas mãos E me levou Lia sorte e pensamento Traduzia sonhos Traduzia sonhos Viajava em mais de mil direções Via cores no movimento Conduzia o seu tempo Decifrava em mais de mil direções Decifrava gestos e intenções É magia É magia É o que nos une Almas de entrelação Escrevendo rimas pelo céu É sintonia É sintonia Eco de mensagem Notas que se espaçam Dando vida a histórias de papel Lança no ar O acorde que agasalha a voz E a emoção De um cantor Alça no ar O amor que acompanha o voo E o coração De um cantor Eu vou levar A personagem principal Em minhas mãos E me levou Marcela e Fabrício São parceiros de longa data E juntos levam a música E o nome do Estado Mundo afora Confere aí um pouco mais Da música de Marcela Mangabeira E Fabrício Carvalho Bom, a canção Que a gente vai fazer agora Escolhida a dedo Né Fabrício Maravilhosa É de um compositor Matogrossense Incrível Que tem destaque Eu posso dizer Que ele tem destaque no Brasil Não só porque ele é meu amigo Meu irmão Nosso irmão Nosso irmão querido Mas porque ele é competentíssimo Faz canções maravilhosas E fez essa Que se tornou um hino Foi um hino Em 2014 Foi um hino Da Copa aqui Foi Copa do Mundo Todo mundo cantava isso E com certeza Muitos de vocês Vão identificar Ouvindo agora Que é a canção Pra Terra Do Maurício Detone Quando a Terra Que um dia a paz Tocou Viu chegar as tais bandeiras Sem perdão Quando alguém de Mato Grosso Te chamou A lixeira do cerrado Deu razão Minha terra de beleza De ouro e flor De cascata e céu azul Nosso Senhor Nosso Senhor Traz o peixe Cuiabá e Paraguai Vem das matas Desvendar os pantanais Senhor divino Senhor divino Não existe nada igual Do que viver entre chapada e pantanal Senhor divino Não existe nada igual Do que viver entre chapada e pantanal Minha terra de beleza de ouro e flor De cascata e céu azul De cascata e céu azul Do que viver entre chapada e pantanal Senhor divino Não existe nada igual Do que viver entre chapada e pantanal E o palco pra dois vai ficando por aqui Mas vocês podem continuar nos acompanhando Através das nossas redes sociais E na próxima semana Mais dois nomes da nossa música Eu espero vocês Até lá! Tchau